É um acidente da comunidade de Vão Jesus, né? Nós estamos tampando os buracos da pista porque já teve um acidente aqui Já tem dois acidentes, um já está bem ruim e o outro mora lá na comunidade E daí resolvemos nós tampar o buraco da pista, senão ia causar mais acidente Então é isso aí